Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo rapidinho aqui do canal Plantando com Amor. Para quem está no canal pela primeira vez, o meu nome é Cléria. Vou compartilhar com vocês aqui essa lindeza aqui, a minha rosa do deserto, que veio a florir. Está bem bonita as flores dela, olha como que ela está, linda, maravilhosa. É simples, mas é bem bonita, é rosa com branco no meio, acho muito lindo esse detalhe nas folhas dela. Olha como que ela está cheia de brotinho novo, está bem desenvolvida. Essa outra florzinha, ela está murchando, essa daqui, mas está bonitona. Olha como que ela está. Aqui as minhas lindezas, minhas suculentas, são pouquinhas, são simples, mas eu gosto muito. Meus cactoszinhos, esse aqui tem bebezinho, gimnocalíssimo. Esse aqui também é outra miniaturazinha. Então é isso aí, o vídeo de hoje, rapidinho. Quem gostar do vídeo aí, curta, compartilhe. Deixe seu like, se inscreva no canal para receber a notificação dos próximos vídeos. Eu agradeço a todos que estão se inscrevendo no canal, os novos inscritos que estão chegando. Meu, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.